Então, continuando nossa quarta aula, a gente vai continuar falando sobre canais. Só que no caso a gente vai sair da geometria básica dos canais e avaliar quais são as unidades geomófricas em canais e o que a gente consegue interpretar a partir dessas unidades geomófricas. Certo, assim, quais são os elementos que existem dentro do canais. Quais são esses elementos que existem no canais. Mas, antes da gente passar para as formas em si, é muito importante trabalharmos sobre as canais, as considerações gerais. Então, quando a gente pensa nas unidades geomófricas, a gente tem que avaliar o que são as unidades geomófricas dentro da perspectiva de relação a erosão e segmentação. Quais são as formas erosíveis e quais são as formas segmentais. E, obviamente, ao observar essas formas, consegui dizer se o que está ocorrendo é segmentação ou erosão. Então, se eu tenho uma área com muitas formas erosíveis, significa que eu tenho um forte processo de erosível em canais. Se eu tenho uma área com muitas formas segmentais, significa que eu tenho um forte processo de sedimentação e deposição de uma terra no canais. Então, assim que a relação vai ser nas unidades geomófricas. Então, quando a gente avalia essas unidades geomófricas do canal, a gente tem que avaliar a relação da erosão e submetação, são formas erosíveis e submetadas, e também avaliar se a geração dos segmentos. Então, qual é a textura desse material? Aquela minha fórmula, antes, quando eu penso na forma deposicional, ela tem a mesma textura, toda ela tem a mesma textura, apresenta texturas diferentes. Muitas vezes, como a gente vai ver, em um lado, por exemplo, em uma parte frontal daquela minha unidade, eu tenho a textura mais grosseira e naquela área mais protegida, eu tenho a textura mais fina, por exemplo. E vai falar um pouco mais sobre isso. Isso aqui é a seleção dos sedimentos. Se eu tenho o mesmo tipo de sedimentos ou se eu tenho a variação de sedimentos. Aí, também tem que avaliar, por exemplo, quando a gente pensa em unidades geomófricas, na existência ou não em unidades geomóficas, principalmente em unidades geomóficas sedimentares, deposicionais, eu tenho que sempre pensar nas coisas. Eu não tenho a unidade geomófica, por quê? É porque eu tenho um foco em nível de erosão, se eu tenho muita energia, se eu não tenho a unidade sedimentar, por quê? Porque eu tenho muita energia e todo o meu salimento consegue ser transportado. Por outro motivo, por exemplo, eu tenho disponível de material para ser depositado, se eu não. Mas, às vezes, eu ainda não tenho. Às vezes, no material 3D não tem sedimentos disponíveis para ser depositado. Pode ser que seja por isso que eu não tenho a mesma forma de sedimentar. Ou, então, eu tenho um osso deposicional, ou seja, eu tenho uma área disponível que possa sedimentar. Então, quando a gente pensa, por exemplo, além do teu segmento disponível, obviamente, eu tenho que ter uma área para depositar esse segmento. Uma área disponível que possa abarcar esse segmento. Porque muitas vezes a presença de uma reentrância na rádio do canal, ou alguma coisa assim, é um lugar que pode gerar essa deposição, por exemplo. Que pode possibilitar essa deposição. E quando a gente pensa na Assembleia de Unidades, ou seja, no conjunto de todas as unidades homóficas, por exemplo, naquele canal, a gente tem que avaliar que esse conjunto, que é a Assembleia de Unidades, ele vai controlar e vai ser controlado pelo comportamento e característica de cada tipo de rio. Ou seja, meu conjunto de unidades vai influenciar a dinâmica do meu rio e também vai ser influenciado pela dinâmica do meu rio. Tanto ela vai modificar a dinâmica do rio, como também ela vai ser resultado dessa dinâmica. Então, vai ter sempre essas interações. E a dinâmica dela é a minha perspectiva, que a gente viu na primeira aula. Quando eu tenho uma modificação no meu processo, ou seja, na minha dinâmica, eu posso gerar uma modificação na minha forma. Se eu tenho uma modificação na minha forma, eu posso gerar uma modificação no meu processo. E isso vai acontecer aqui. Outras coisas também, que a gente, quando a intensidade geomófica, esse mundo do canal, no meio de filial, na forma geral, mas falando de questão do canal, é importante a gente saber se aquela unidade geomófica ela é inundada ou não em algum momento. E qual é a frequência que essa unidade pode ser inundada. Então, é interessante a gente avaliar o seguinte, quando a intensidade geomófica é dentro do canal, a gente tem que avaliar que ela vai estar no leito do canal. E a gente tem que saber que o limite espacial do canal é definido a partir do estágio de imagem cheia, que foi o que a gente viu na segunda aula da disciplina do curso. Certo? Então, na segunda aula, a gente viu que tem várias estágias de cheia. Então, a história tem o estágio de fluxo baixo, tem o estágio de imagem cheia, que é o limite, como o fluxo da água está no limite da imagem do canal. E após esse estágio de imagem cheia, de banho de fogo, ainda tem o estágio de extravasamento. Certo? Então, a gente está preocupado com esse limite espacial do estágio de imagem cheia. Então, quais as unidades que estão dentro desse limite? Que é justamente isso aqui. Então, o limite de imagem cheia. Então, aqui, qual seria o limite de imagem cheia? Seria justamente esse limite daqui. Então, tudo que tiver aqui dentro é só unidade de canal. Como, por exemplo, a barra lateral. Então, continuando algumas considerações gerais, aí tem que avaliar as unidades. Não só a morfologia, o tamanho dessas unidades, lembrando que sempre trabalha da forma tridimensional, mas também a posição. Uma coisa tem uma barra no meio do canal, e outra coisa tem uma barra na lateral do canal. Ela vai identificar processos diferentes. Então, a gente vai ver um pouco sobre isso. E quando a gente trabalha nessa avaliação de unidades, dentro das morfologia fundial, como falei para vocês, a textura vai ser muito importante. Mas para a gente fazer uma classificação textural simples e rápida, de forma expedita, a gente trabalha essa classificação baseada nessas unidades, baseada nessas classes. Em uma textura rochosa, textura de matacão e doco, textura de cascalho, textura de ares, e textura de cinta e argila, que a gente conjunga eles e pode ser a textura de lama. Então, é uma coisa comum dentro do meu último dia, onde foi, já foi real, dizer que tem uma textura de lama, tem uma textura de mano. Então, a gente trabalha com essas texturas mais amplas. Como também, caso a gente queira ter um detalhamento maior, quando a gente está trabalhando com a textura de ares e que é livre, a gente pode também usar o diagrama de TN, que vocês podem ver lá na disciplina de pedologia. Nós vamos ver a disciplina de pedologia. que vocês querem uma forma de classificação textural. E, de uma forma geral, essas unidades de amorto podem ser divididas em quatro categorias. Em unidades erosivas, rochosas de matacões e blocos, então, aquelas unidades que são rochosas de matacões e blocos, que tem uma característica de erosão. Unidade deposicional e meio do canal, então, aqueles elementos deposicionais que estão no meio do canal, e, por fim, unidades esculpidas em textura fina. O que seria isso? A ideia de esculpida é a perspectiva de erosão por um uniforme, então, as unidades erosivas, só que em textura fina. Como a textura, como o material de textura fina é extremamente coeso e resistente, ele pode ser esculpido, ele pode ser erudido e formar unidades homônicas e gerar uma forma diferenciada. Então, basicamente, a gente vai estar dividindo essas quatro categorias. De uma forma geral, a gente tem que tomar muito cuidado na terminologia, quais os termos que a gente vai utilizar, qual a nomenclatura que a gente vai utilizar, como é que a gente vai fazer as tradições. A Jogo Flúvia Fluvial contemporânea é um pouco complicado, tragédico aqui no Brasil, porque a gente tem pouquíssima coisa escrita em português, certo? Então, os livros que tenham como for Jogo Flúvia Fluvial, os livros que têm que ter como for que têm escritos em português, brasileiros, que têm como for Jogo Flúvia Fluvial, livros mais amplos, livros mais aprovados, Jogo Flúvia Fluvial, são todos muito antigos, então, quando eu ir lá no final da década de setembro, a início da década de 80. Os livros, após isso, são livros de Jogo Flúvia Fluvial, que tem capítulo, um capítulo, dois capítulos sobre Jogo Flúvia Fluvial, e que também tem um nível de atáculo, uma parte dos textos que a gente pode utilizar para contextos contemporâneos, que a gente pode utilizar para profundamento, textos mais recentes que a gente pode utilizar para profundamento, são textos em inglês. E, de uma forma geral, Jogo Flúvia Fluvial utiliza conceitos, bem dependendo da escola da Jogo Flúvia Fluvial, ela vai utilizar conceitos diferentes, vai utilizar terminologia diferente, então, o pessoal na Inglaterra vai usar terminologia diferente do pessoal do que os pesquisadores dos Estados Unidos, do que os pesquisadores da Alemanha, do que os pesquisadores da Austrália, certo? Como o livro básico que a gente está escrevendo é um livro da Austrália, na história também tem um histórico muito grande da escola de Jogo Flúvia Fluvial, ele também tem uma caricatura muito específica dentro, a nomenclatura em inglês muito específica, então, a gente tem que ter muito cuidado nessas tradições. E, nos três, no próprio livro, nesse livro básico que a gente está utilizando, ele vai ter uma preocupação com isso, até porque ele vai dar vários nomes similares, nomes se consorcionarem, apesar de, ele vai tentar trabalhar com eles. Então, o que foi que eu fiz e como foi que eu decidi trazer essas informações para vocês, no livro da Austrália do Brilho, ele vai trazer uma série de esquemas, uma série de tabelas falando das unidades, e junto com a imagem da unidade, ele vai falar dos processos e das características. Então, eu vou trazer todas elas para vocês, todas as tabelas inteiras para vocês. Obviamente, eu não vou falar sobre tudo que existe nas tabelas, então, eu vou falar de forma geral os elementos mais importantes, mas é importante que vocês, depois, com o tempo, vocês peguem essas tabelas, traduzam essas tabelas e vejam todas as características. Como eu falei para vocês anteriormente, o objetivo de trabalhar com essa questão de forma é, a partir da forma, eu feri quais são os processos para a gente refugiar. Então, essas tabelas vão trabalhar um pouco com isso, falando um pouco sobre a equipe. qual é a gênese daquela forma, qual é a aparência daquela forma que é que você pode inferir da dinâmica. Nessa perspectiva, a gente vai começar com algumas formas erosivas de texturas do rochoso e de uma animais do outro. Então, são algumas formas erosivas onde a presença é uma energia onde existe uma maior energia. Então, a gente tem dentro das canas das águas, ou seja, das cachoeiras, Então, o que não é que você, por afogos, voltar para eles, voltar para o alcoóbulo, um esforamento rochoso. Então, a gente tem lugares que vão ser resistentes, que eu vou ter tanto a queda da água, quanto a formação de uma escavada na base. Os rádios aqui são poços, os poços, então, vai ser extremamente comum. Então, quando a água, quando eu tenho esse desnível, que é a água, que vai cair nessa queda da água, nessa cachoeira, ela vai aumentar muito a energia, então, vai conseguir escavar, inclusive, a rocha, vai formar esses poços, é uma coisa extremamente comum. E, como eu falei para vocês, a gente vai trazer essas tabelas, é justamente que vocês poderem depois sentar e ler tranquilamente, ler com calma, como é que é a forma e qual é a sua interpretação dos processos. Então, o objetivo é tentar trabalhar nessa interpretação dos processos sempre. Para sentar aqui e ler com calma, quem não tiver dificuldade, com o dicionário, quem tiver dificuldade, nos termos técnicos, tem uma série de glossários em termos técnicos em inglês, por exemplo, o FRJ tem um, por exemplo. Então, aqui, só para a gente ter ideia, na cachoeira, a gente vai ter um elemento erosivo formado em um elemento erosivo com fluxos extremamente turbulentos, extremamente resistentes, podem estar representando equippoints e recurso na cabeceira de drenagem, etc. que também pode apresentar, pode ser também, aí também pode existir elementos semelhantes, características, unidades semelhantes forçadas por madeira, ou seja, a presença de madeira também pode gerar queda em dada. Então, a gente tem uma sequência de unidades erosivas, mochosas, em baseada no atacão, a gente tem a terra da água, aí tem as sequências soleira poça, as sequências de poça, que são muito comuns também, então, o fluxo de água vai passar por cima do atacão e vai cair como se fosse uma pequena cachoeira, mas não com a rocha sã feita na cachoeira em si, mas sim com blocos, ou seja, com atacões, então, a água vai subir, vai passar por cima, vai cair, vai gerar uma pequena poça, então, tem essa sequência de strep and pulse, de soleira poças e poços, certo? vai gerar essa repetição, eu posso também ter uma cascata, então, a água vai descer e vai ter um fluxo turbulento porque o fluxo está subindo, descendo os blocos, tem que pensar, isso aqui pode ser uma sequência de strep and pulse para a cascata, então, tem que pensar que esse bloco pode partir e esse material vai ser depositado nas poças e o fluxo não vai mais cair com tanta... a queda de água gerada pelo strep e pela soleira e do soleira não vai ser tão forte, pode ter os chamados rápidos que ele tem vários blocos cobrindo o leito um fluxo de água passando por cima desses blocos como o leito vai ser regulado vai ser um fluxo raso ou muito turbulento também pode ter o lance você pode ver que aqui embaixo quando tem antiparentes são sinopes que seria muito parecido com os rápidos nessas corredeiras os blocos vão ser menores e vai ser raso a momento plano e também as mesmas formas forçadas espumadeira que vai aparecer de detrito que o ponto de pôr é a parte de baixo da cachoeira é o poço e também os potebolos que são magnéticas que você tem aerosol do leito do rio e você tem a presença de um luto como se fosse um buraco no leito do rio que vai ser formado por cornazão da rocha então tem uma série de unidades geomórficas eu estou trazendo algumas e falando na forma geral vai não se prender tanto nesse ponto mas como eu falei é importante vocês darem uma lenda de tudo que tiver escrito aqui também no livro que vai ter mais informações então vai ser mais ou menos conforme os livros vai ter de forma mais comum mas vão ser essas e se a gente pensar na perspectiva de sequência em uma sequência de unidades então se a gente pensar que a flor de tudo não vai se modificando ou seja eu estou chamando mais íngremes longe para área mais baixo menos íngremes tem um maior tomamento de energia dependendo dessa energia etc a gente tem a perspectiva do chamado da teoria do rio contínuo então o que é a teoria do rio contínuo é a evolução do rio então dentro do rio do rio a estratégia desse rio vai evoluindo de uma forma contínua que é mais ou menos o que aqueles gráficos demonstram então o perfil de rio de novo começa ainda depois do meu pequeno masculino o meu indivíduo textura começa com a textura mais grossa depois vai indo para uma textura mais fina a minha descarga vai aumentando e a minha energia aumenta depois diminui então mais ou menos isso o meu volume de serimento descocado começa a diminuir nas cabeceiras e vai aumentando conforme vai chegando na flor e vai descer isso é a perspectiva do rio contínuo é uma teoria ecológica uma teoria que tem uma base ecológica tem o texto do rio contínuo do contínuo do rio contínuo do rio contínuo do rio contínuo do rio contínuo é o indicado para a leitura dessa aula e isso também funciona para as para as unidades eu saio que essa é como se fosse uma sequência de unidades aqui é uma sequência mais para a capiceira conforme vai descendo o rio vai modificando o material então primeiro a gente tem uma série de unidades que estão relacionadas com a limitação de segmentos do após segmento como o segmento está muito grosseiro que é um segmento mais fino e isso vai modificando e eu começo a ter uma depoação de segmentos nessas outras áreas se a gente pensar na perspectiva do contínuo da guerra do rio contínuo conforme a gente vai descendo da primeira unidade para essa unidade de baixo tem uma diminuição na arachididade tem uma diminuição na energia do rio e tem a diminuição no tamanho do grão então a perspectiva do rio contínuo é mais ou menos essa então possivelmente as cachoeiras vão estar mais próximas da capiceira e conforme a gente vai se distanciando da capiceira essas unidades as outras unidades vão aparecendo certo? então essa é a a capiceira que o rio contínuo é mais ou menos essa isso vai acontecer para todos os tipos de unidades continuando a forma da então continuando é saindo da forma eroseira de matacom de um dia de forma eroseira então a gente começa a entrar na forma da posição e essas formas da posicionagem vão ser divididas pela posição que ela vai estar no canal então vai ter as formas no meio do canal e vai ter as formas na lateral do canal certo? isso vai estar também relacionado com a distribuição de energia então se eu tenho a forma na lateral do canal significa na margem do canal significa que naquela área como é a forma da posicionagem significa que naquela margem eu não vou ter tanta energia quanto na outra margem por essa então a inferteira é na certa forma as águas não tem bem não vai ter bem uma tradição mas para mim tem a certa coisa de rifos e poços então áreas rebaixadas no meio do canal são as poças e rifos são áreas de interposição de cascada onde quando a gente tem um fluxo mais mais baixo o cascado vai gerar um pequeno 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 zinho mas no meio que vai gerar uma certa turbulência e essa turbulência quando o fluxo chegar nessa margem erosiva ele vai escavar dentro dessa margem erosiva vai remover a matéria dessa margem erosiva formar uma bolsa dessas como eu falei o objetivo é depois vocês terem tempo para lerem como é que funciona ou a interpretação como funciona a gerar das vezes dessas formas aqui são os exemplos do rifos do pulso então o fluxo de água está vindo a gente vai passando aqui pelo rifo vocês veem a turbulência da água e a formação dos pulso dentro das forças aí tem as barras no YouTube mais as barras de meio canal então tem uma série de tipos de barras de meio canal e variações de barras de meio canal então pode ser desde textura ou até pequenas variações a gente vai mostrar ela de uma forma geral mas vai falar especificamente vai falar dela de uma forma geral mas vai apresentar eu trouxe as imagens e as informações de todas elas então a barra do meio canal vai ser uma decoração do meio canal onde normalmente você vai ter uma seleção diferenciada de grãos ou seja aqueles grãos que estão mais expostos do fluxo então aqueles grãos que estão na frente da barra normalmente vão ser maiores que eles vão ser mais pesados enquanto que os grãos que estão atrás por um time protegido eles podem ser menores então como os grãos da frente protegem ele traz a energia aqui na lateral é menor e eu tenho um grão mais firmes conforme eu vou indo para o final da minha barra então eu tenho aqui no caso o meu canal o meu fluxo dividido uma parte de fluxo vai para o lado e outra parte de fluxo vai para o outro lado então isso aqui é uma barra longitudinal uma barra brilha do canal tem várias então tem uma grande gama de variações de barras mas todos nessa mesma perspectiva do material normalmente mais pesado vai sendo depositado e vai acumulando e vai protegendo o material mais fino que está após isso pode ser natural pode ser por causa de uma soleira rochosa pode ser ficada para essa via vegetação então são todas as variações dessa barra longitudinal então são as imagens delas tem as barras lingóides as barras transversas que elas são mais que elas não são longitudinal ou seja elas não são alongadas na direção do fluxo sim são alongadas nas laterais normalmente isso vai acontecer quando o canal chega em um ponto que o canal fica mais largo que o fluxo vai se separar naturalmente as barras diagonais também estão formadas por uma barra única que foi cortada então as barras expansivas que estão relacionadas com um grande bloco que vai proteger o segmento que está no fundo que está após ele então o caminor de matacão que está protegendo o segmento que está após ele aqui são alguns exemplos de variações de barras só para mostrar para vocês mas a dinâmica é mais ou menos a mesma aqui é uma proteção inicial que vai acumular seu alimento após uma barra de meio do canal forçada ou seja a ideia do forçada que é a perspectiva de imposta rochosa e o forçado é o detrito de madeira que tem um detrito de madeira armazenado nesse ponto que vai proteger esse alimento que tem após ele barras compostas com uma barra que vai ser subdividida com matéria diferente etc ele também tem de forma de oposição do meio do canal as ilhas a diferença da barra para a ilha é que ambas podem ser unidades só que a ilha vai ter uma estabilidade maior e a ilha vai ser estabilizada pela vegetação na barra posso ter até algum tipo de vegetação uma da mão vai ser muito estável enquanto que a ilha não a ilha vai ter maior estabilidade vai ser vai ser enorme toda vegetada etc são bem mais estável na realidade tem a barra de matacones tem as barras de de core rochoso ou seja as barras de centro rochoso tem aqui chamadas sand sheets e gravel sheets ou seja tem pequenas coberturas de areia faixas de cobertura de areia faixas de cobertura de cascada se vocês usam aqui só alguns exemplos algumas imagens tem as ilhas bem vegetadas aqui a gente pode ver junto com a ilha deve ser uma barra de noza também que está fazendo parte da ilha então tem toda essa discussão quando a gente deixa que essa barra começa a ser uma ilha nessa estabilidade a gente pode ver aqui uma área rochosa que vai proteger o segmento como uma barra ou então quando a gente pensa na vegetação dessa árvore o fluxo vem nessa direção isso aqui é um um mil semiárido você vê a aparência da árvore formando uma barra forçada você vê toda essa segmentação após a árvore ou seja a formação da unidade de barra após a árvore isso aqui é muito comum no semiárido inclusive e da mesma forma que para as unidades erosivas vai ter um contínuo também para as unidades sedimentadas você tem um contínuo você tem continuidade na limitação da competência ou seja o rio não consegue transportar esse material mais grosseiro então matacão aqui vai matacões aqui ou então na capacidade limitação na competência e limitação na capacidade do rio ou seja o volume de segmento é muito grande e o rio não consegue transportar e o contínuo que ele fala em casa esse contínuo conforme a gente vai indo para baixo eu começo a ter um aumento na minha casa de segmento então quanto mais segmento vai ter conforme eu vou descendo significa que esse nível tem uma maior quantidade de segmento então barra de atitudinais barra de atitudinais barra de atitudinais barra de atitudinais para quando ele tiver realmente uma grande quantidade de segmento eu começo a depositar do meu inensório de areia do meu inensório de cascara e aqui tem nossa sequência do rio contínuo para essa área ou seja a evolução das formas conforme o rio vai se distanciando da força ainda conforme da posicionar só que as formas de imagem do canal é o mesmo procedimento ele vai continuar dentro do mesmo procedimento na análise aí tem as barras laterais ou seja você tem a deposição do material junto das margens e tem a série de variações das barras laterais então vou falar de uma de variações mais conhecidas como a barra lateral da mesma forma que antes você também tem essa diferença na textura a parte mais exposta ao fluxo a parte da frente da barra vai ter uma textura mais miocera e a parte do fundo uma textura mais fina aí tem as chamadas barras de pontal que são justamente as barras formadas nos meandros onde o torveg vai na direção de uma margem e a barra é formada na margem convexa da mesma forma que tem a material mais grosseiro na frente e a material mais fina na parte final da barra e por forma de uma esbalagem de uma esbalagem e a partir de uma série de variações dessas barras certo então vou trazer para você não vou parar para falar para a Antônia sobre isso mas depois com o tempo vocês pegam e leem especificamente quais são as critérias que tem nessas outras barras então tem a escrobarra tem as barras forçadas ou seja lembra da perspectiva a barra com a lateral forçada e a perspectiva de forçada é a presença de madeira então a madeira faz com que esse material que está após a barra seja protegido e você tem o material retido você tem o material armazenado tem as barras de tributário então esse tributário está jogando o segmento do canal principal e o canal principal está retrabalhando esse segmento para esse encontro da confluência aqui é detalhes dentro da barra então vamos a ter importado para a gente aqui já uma maior complexidade também dos caixões das barras informações em cima das barras etc isso também vai ser tão importante o número que vocês pagam para olhar aí tem os point bars então tem as barras de contato que podem evoluir para o chamado bench que é uma pré-formação das polissimulações que é uma modificação na imagem na formação daquelas imagens compostas porque a imagem com diversos níveis aí pode ter os chamados border barra ou border bench seja uma imagem composta formada por deposição de material muito grosseiro também não é tão fácil encontrar no lado de manhã na revanche e ele tem na realidade barras compostas então vários tipos de barras com várias características acontecendo ao mesmo tempo com texturas diferentes dentro da mesma barra etc só para ficar mais clara algumas imagens para a gente então a gente tem o canal aproximação barras laterais barras de nove laterais aqui nesse caso a gente tem o canal vindo nessa direção dentro de manhã aquela minha imagem côncava vai ser osível minha imagem conversa vai ser sedimentar vai ser deposicional então tem a formação da minha imagem de pontal e tem a formação por exemplo do bank do bench que é essa deposição na margem modificando minha margem ou seja a margem em vários níveis até chegar para a fundação também um led o bench é deposicional led intensivo uma margem de confluência e aqui por último uma barra de confluência e aqui por último uma barra de uma barra lateral forçada por vegetação e material protegido após a vegetação e por fim a gente também tem as formas erosíveis em unidade de textura firme que a gente pode trabalhar com formas escubilhas nessas unidades unidades são institucionalmente coesas que podem ser esculpidas pelos fluxos então elas são basicamente elas vão ser formas muito similares com outras formas que a gente já viu como por exemplo barras esculpidas então eu tenho um canal que ele era dessa forma o material foi removido e eu começo a ter essa barra esculpida esse material acumulando e sendo coeso nessa lateral nessa lateral do canal da mesma forma posso ter barras de pontadas esculpidas etc ou seja o material vai se acumulando e vai ficando coeso acumulado nessas laterais aqui é uma forma sobre o chamado leds que são minhas compostas das poças escaladas no leito também então posso ter meu leito agiloso com áreas escavadas com poços etc e para finalizar como eu falei para vocês essa teoria do meu contínuo vai tentar entender como é que se dá evolução no leito do canal dessas formas então quando a gente pensa a teoria contínua para a realidade geológica do canal a gente pensa o seguinte que por enquanto nas áreas de capiceira quando a gente pensa em áreas de alta energia com grande atividade e com a pressa de leite rochoso de blocos de matacões a gente vai ter unidades aerosicionais esculpidas etc cachoeira sequência de solera de atração rápidos rífos corredeiras etc quando a gente chega em áreas de meio do canal quando a gente sai dessa área de alta energia começa a chegar numa área de média energia de declividade moderada com cascagem e areia a gente começa a ter problema de limitação de competência ou de capacidade então a gente começa a ter por exemplo barros multitudinais barros relacionados com a pressa de matacões barros diagonais barros transversais etc quando a gente passa para segue para regiões que aqui a gente tem ainda essa barra do meio do canal então tem a pressa inundação a gente começa a ter pressa inundação isoladas em áreas como de fluxo passamente confinado de canais passamente confinado a gente tem já uma energia mais baixa uma atividade mais baixa a pressa ainda de cascada e areia mas dentro de diolinâmica de energia mais baixa no rio de baixa energia no rio e também com uma baixa capacidade de segmento uma baixa carga de segmento começa a ter para as barras laterais as barras de portal até chegar na parte final dos canais onde eu tenho um nível de energia muito baixo então a depravidade muito baixo mas eu tenho uma carga segmentar suspensa alta de silt e agir então começa a ter essas minhas formas erosivas perdão as minhas formas esculpidas nesses elementos mais finos então começa a ter essa esbarra laterais esculpidas por exemplo leds então começa a ter esse material mais fino e a formação dessas unidades a partir do material mais fino para finalizar como a gente pensa na capacidade de transporte e na disponibilidade de segmento e na área se eu estou aumentando minha área de drenagem eu começo a ter também a avaliação das minhas unidades então por enquanto que eu tenho uma alta energia e uma capacidade de transporte eu não vou ter deposição eu não vou ter elementos da posicionais formando a posicionagem eu vou ter cachoeira sequência de depressão soleira poças cascatas rápidas etc conforme eu vou tendo a deposição de segmento a quantidade de segmento aumentando e começa a ter barras de barras de diagonais barras de diagonais etc então aqui é só para resumir isso aqui vocês podem ver melhor tanto no texto de montogonel de burton que esse gráfico é baseado no texto de montogonel de burton como também no próprio livro que tem os textos indicados para essas duas aulas sobre canais então a gente vai ter que ter um exercício para essas duas aulas sobre canais e tem vários textos indicados para leitura não só esses textos obviamente mas outros textos também que estão dentro dos textos indicados para leitura para essa aula então a gente se é essa parte sobre canais com essas duas aulas curtas e a gente vai ter a aula sobre planos de inundação vai ter duas aulas uma aula sobre gênese e planos de inundação e uma aula sobre unidade de homóvel na planos de inundação na planos de inundação